Música Para você que acompanha meu canal no Youtube, siga meu canal, se inscreva no canal do Fred Júnior ou no podcast também, siga lá o podcast A Bola Não Para Vamos falar de um assunto que dominou aí a semana, pelo lado do Palmeiras, dos técnicos também Abel Ferreira versus os treinadores brasileiros, será que isso está acontecendo? Essa relação que está havendo aí, que os treinadores brasileiros resolveram aí reagir e reclamar da postura do Abel Ferreira Teve o técnico Cuca se manifestando, Mano Menezes de forma, sem citar nomes, mas deu para entender para quem foi o recado O Jorginho, de forma explícita, defendendo o técnico Cuca diante do Abel Ferreira E falou por duas vezes ainda, dizendo que o Vitor Pereira é simpático, o Abel Ferreira não é O que está acontecendo? Eu fui procurar saber o que pensam os técnicos do estado de São Paulo E também do Brasil, no geral, do estado de São Paulo onde o Abel Ferreira trabalha E no Brasil é óbvio o país onde o Abel está trabalhando e com muito sucesso Para você entender, para você que está acompanhando a gente, você que é palmeirense, é fã do Abel Ferreira É para você assistir e avaliar, aqui não tem nenhum julgamento quanto ao Abel Ferreira E sim, para você assistir e avaliar o que está acontecendo Se eles têm razão ou não de falarem sobre a postura do Abel Ferreira Então, fica aí você, o critério de achar se concorda, se não concorda As perguntas foram feitas para que você entenda a situação que está ocorrendo No pensamento, na maior parte, dos treinadores do estado de São Paulo e também do Brasil Primeiramente, vamos acompanhar a entrevista que eu fiz com o Marcos Bocchato Que é o presidente do Sindicato dos Treinadores do Estado de São Paulo Treinadores de futebol do estado de São Paulo Fica o convite para você acompanhar aqui no Abola Não Para Pessoal que está acompanhando a gente aqui através do YouTube Do Abola Não Para, do canal do Fred Júnior Também através do meu podcast Abola Não Para Vamos falar de um assunto que está muito em tona nesta semana Voltou a se falar mais nesta semana Em relação a Abel Ferreira e os técnicos brasileiros Teve o jogo Palmeiras e Atlético Mineiro A classificação do Palmeiras na Libertadores Aí o Abel fez um comentário Que se ele fosse ele poderia ter armado assim, assim, assim o jogo Em comentário a informação que o Cuca reclamou O Cuca disse que com 11 era mais fácil do que se ele estivesse com 9 Ele teve dificuldades e conseguia vencer o Palmeiras E não venceu, foi para os palmeiras Pênaltis, porque tinha jogadores a menos O Palmeiras fechou e conseguiu o resultado E aí, na hora, o Cuca não respondeu No final de semana, após o jogo, o Cuca respondeu Até falou, pronto, falei Parecia que estava engasgado mesmo para o Cuca falar a respeito Dizendo até, ó, se o goleiro pula seis vezes para um canto E não pega nenhuma Iam pegar no pé do goleiro do Everton Referindo-se, lembrando-se do caso do Muralha Quando era goleiro do Flamengo E também que o Abel disse que foi ouvir música no vestiário Não acompanhou a decisão por penalidades E depois o Jorginho Tecno-Atletico-Niense foi outro que voltou a falar do Abel Já tinha falado uma vez, voltou a falar E o Mano Menezes também, do Internacional Falou, ah, vocês viram que tiveram uma aula aí Durante a semana Referindo-se à entrevista coletiva do Abel Ferreira E eu, claro, muito tempo militando Eu falo, pô, está faltando gente para falar desse assunto Até para a gente entender, né? Porque, assim, nós brasileiros somos muito conhecidos Por receber bem todas as pessoas Independente de onde vêm Nós brasileiros têm isso como característica Porém, dos técnicos A gente vem ouvindo muito Com o Jorge Jesus Com o Sampaoli Com o Abel A gente percebe Pelo menos nós percebemos Mídia E os técnicos parecem um pouco incomodados Às vezes, por nós darmos mais paciência A um técnico estrangeiro Do que a um técnico brasileiro Os dirigentes da mesma forma Essa onda de contratar técnicos estrangeiros Então vamos saber Em relação ao sindicato Dos treinadores de futebol de São Paulo Do estado de São Paulo O que o sindicato pensa a respeito De tudo isso que está acontecendo E se realmente É uma reserva de mercado Não é uma reserva de mercado São críticas pertinentes Não são Estão incomodados ou não estão É bom a gente saber De quem tem contato Com vários treinadores Do estado de São Paulo E eu estou com o Marcos Bocato Que é o presidente Do sindicato Dos treinadores de futebol Do estado de São Paulo Bocato, primeiro Obrigado por atender mais uma vez Bocato que já esteve no estúdio Participando da Bola Não Para Mas Bocato Como que você está vendo Todo esse cenário Que voltou a se discutir A respeito disso Dos estrangeiros Aqui no futebol Os técnicos Como que você está Analisando tudo isso Você vê com Normalidade Tranquilidade Ou você vê com uma certa Preocupação Tudo que vem acontecendo Enem Bocato Um grande abraço para você Bom dia Fred Um abraço a você Obrigado Sempre pelo carinho Com que você trata O sindicato Dos treinadores E pela atenção Pelo cuidado Com a informação Isso é muito importante A informação O mundo Gira em torno Das informações E a informação Quando ela é Fundamentada Fica Bem melhor E você Eu sei que você Cuida disso Bom Primeiro de tudo Você sabe a posição Nossa do sindicato Nós não temos Nem um problema Com treinadores estrangeiros Até porque A grande maioria Dos bons treinadores Brasileiros Já trabalharam no exterior Eu estava vendo hoje Descendo o elevador Da minha casa Uma matéria De Se eu não me engano Na Eu não lembro se foi 82 86 Quatro seleções Do mundial Tinham treinadores Brasileiros Casualmente Eu estava vendo No elevador Naquelas televisõezinhas Que tem no elevador Então assim Nós tivemos Parreira Nós tivemos Felipão Nós tivemos Zico Nós tivemos Bocato Nós tivemos Estevam Soares Nós tivemos Dunga Nós tivemos Assim Dá para ficar falando O Tite Dá para ficar falando Uma Pileira Incansável Nós vamos ficar Aqui Uma hora e meia Falando treinador Fora Os antigos Evaristo Macedo Otto Glória Que trabalharam No exterior Conduziram Os clubes As seleções E E sempre fomos Muito bem tratados Onde chegávamos O único Lugar Que a gente Tinha Uma certa Resistência Do mercado Local Era no México Porém Era Como é hoje Aqui no Brasil Que alguns Acham que não tem Que ter estrangeiro Que estrangeiro Não Nós não temos Essa Reserva de mercado Nós entendemos Que os portugueses Podem vir Os italianos Podem vir Os espanhóis Podem vir Os argentinos Você Você proíbe Um médico Estrangeiro De trabalhar No Brasil A não ser Que seja um criminoso Como esse colombiano Que veio aqui Agora Mas estava trabalhando Há quantos anos Aqui no Brasil A não ser Que você seja um criminoso Você tenha cometido Crimes Aí é outra história Mas Engenheiros Temos engenheiros Temos várias profissões Jornalistas A gente pega Alguns jornalistas Argentinos Que trabalham Aqui no Brasil Também Já estão Radicados Aqui Então Eu não vejo Nós não temos Essa questão A questão De se comentar O jogo Do outro Isso é uma questão De ética Isso é pessoal Nós também falhamos Com a ética Nós brasileiros Nós treinadores brasileiros A gente falha muito Com a ética também O Zé Mário Que hoje é presidente Da FBTF Há vários anos Tenta Colocar Dentro Das nossas instituições Um código de ética E a gente não consegue Então assim A falta de ética Eu acho Falta de ética Você comentar O porquê Você ganhou O jogo Analisando O time Adversário Para mim É antiético Agora É um problema Pessoal O sindicato Hoje Não tem Um código De ética Que esteja Até já Rascunhamos Já há alguns anos A gente rascunha Um código De ética O seu Mário Queria construir Mas não foi Efetivado O Zé Mário Como eu te falei Manda para os grupos Diretamente Olha Vamos analisar Vamos discutir Ninguém responde Porque fica muito fácil Para que eu vou responder E vou criar um negócio Que vai Me policiar Então assim Nós não temos Um código de ética No sindicato E nem na federação brasileira Agora Isso é uma questão Pessoal O cara Foi antiético Completamente Como é que eu posso analisar Você jornalista Analisar o jornalista Da Globo Ou da Da SPDV Da ESPN Né É Ou da Jovem Pan Ou da Band Você não pode falar Não A fulana falou errado Não Isso é Isso é antiético Mas Não é um problema Da categoria Como um todo Né E Eu acho Que eu Hoje Não sou mais treinador Né Estou com 68 anos Trabalhei muito tempo Fora Aqui no Brasil Não Não gostaria De trabalhar No momento Que o futebol Brasileiro vive Porque É um momento De insegurança Econômica Você tem alguns Clubes bons Que pagam E tem uma grande maioria Que vive Uma Inconsistência Econômica Então Eu não vou sair Para trabalhar Como alguns amigos Meus saem Ficam no hotel Daqui a pouco O dono do hotel Está cobrando Do treinador A diária Porque o clube Não está pagando Então É Mas assim Eu quando Trabalhava Eu cuidava Do meu clube Eu cuidava Dos meus atletas A análise Do outro clube Quem é pago Para falar São vocês Jornalistas Nós somos pagos Para comandar E Bocato Mas de alguma forma A gente percebeu Que foi exatamente Essa colocação Do Abel Sobre o Kuka Palmeiras E Atlético Mas de alguma forma Você claro Você conversa Com os treinadores Foi isso que gerou Esse estresse Antes Anteriormente O trabalho do Abel Sendo bem sucedido Ou não Isso não Chegou a incomodar Em nenhum momento Foi exatamente Essa colocação Que gerou um estresse Que a gente percebeu Que os treinadores Começaram a falar Em coletivo O próprio Kuka Reagiu O Mano E o Jorginho Então assim Três treinadores Em dias Reagiram A essa declaração O que você pode falar Bocato? Eu acho que esse clima Foi criado bem antes Esse clima de Brasileiros e portugueses Foi criado bem antes E então É um clima Que foi facilitado Pelo tratamento Que a imprensa Deu A vinda Dos estrangeiros Então Brasileiro Treinador Brasileiro Está defasado Estão ultrapassados Agora a onda É treinador Estrangeiro Então Isso tudo Criou um clima De nós Contra eles E aí Existe Uma maneira Dos estrangeiros De darem entrevistas E principalmente Os portugueses Que é uma maneira Mais dura Né E aí Eu não sei Te dizer A gente vê Que por exemplo Quando os Dentistas brasileiros Foram para Portugal E foi uma invasão Desculpa Às vezes Alguma bagulha Eu estou na minha casa Estou no escritório Tranquilo Você não sabe Que eu estou Fazendo uma entrevista E aí Você Eles fazem Alguma Os dentistas Você estava falando Por exemplo Os dentistas Em Portugal Especificamente Dos portugueses E eles fazem Algumas análises No Brasil Que não são simpáticas Aí eu não sei Eu não sei se é Se é Contra todos Os brasileiros Né E Ou Se é apenas No futebol Mas por exemplo Eu não tenho Que ir Para trabalhar No México Ou na Arábia E falar Da educação Do povo árabe Como o Abel Falou Da educação Do povo brasileiro Ah o atleta brasileiro Não tem formação Porque ele Não teve formação Escolar Porque é diferente Do europeu Isso não é problema dele Isso é um problema nosso É um problema Do estado brasileiro É um problema Da sociedade brasileira Saber se a nossa Juventude Está sendo educada Ou não Né É Qual que é o modelo De jogo Do futebol brasileiro Tá bom Ele foi contratado O O O O do Flamengo Jorge Fez um Senhor trabalho Eles impuseram Uma 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 filosofia Nova Né Do modelo Português De trabalhar O Vitor Pereira Tem um modelo Diferente Do nosso De trabalhar O Vitor Pereira Usa Muito aquela Questão Que os portugueses Usam Cada Cada jogo É um jogo Cada jogo É uma equipe Ele prepara Uma equipe Para aquele jogo Nós nunca fizemos isso Nós temos uma equipe base O modelo brasileiro Tem uma equipe base Você só muda Na necessidade Eu acho que assim Criou-se um Um ambiente Por conta De algumas declarações Que podem ser Culturais Né E Eu Respeito Todas as As Nações Mas A gente sabe Que os portugueses Não são Tidos Eu sou neto De português Também Mas não são Tidos Como A sociedade A cultura Mais Polida Do mundo E Bocato Só para Quem está acompanhando A gente entender O sindicato Tem O Abel Ferreira Como um dos seus Participantes Como treinador Trabalhando no Brasil Ele tem que Destinar alguma verba Ao sindicato O sindicato tem contato Com os técnicos estrangeiros Não só com o Abel Mas nesse caso específico Em relação ao Abel Há algum contato O sindicato É Abel Ou não existe esse contato Não por ser o Abel Não existe esse contato Com técnico estrangeiro Que vem trabalhar Especificamente em São Paulo Bocato Olha Nós O sindicato Sempre foi Buscar Os treinadores Estrangeiros Que chegavam Aqui no Brasil Biel Os que trabalharam No São Paulo Principalmente O São Paulo O São Paulo Tem mais uma Uma cultura De trazer treinadores Argentinos Colombianos Então a gente Sempre foi E eles se filiavam Ao sindicato No caso agora Nós pegamos o sindicato O Emílio era o presidente E se afastou Por problemas pessoais Particulares E nós não tivemos O sindicato Nós pegamos ele muito Numa situação muito difícil De política E organização Então nós perdemos Muito tempo Reorganizando o sindicato Hoje nós temos Vários treinadores Sérgio Soares Pintado Moacir Júnior O Pracidele Que é auxiliar Do Felipão Que são treinadores Mesmo atuando E que fazem parte Da diretoria Nós não tivemos tempo Mas esse é um compromisso Que eu tenho De buscar o Abel E trazer o Abel Para cá Porque isso acontece Na Europa O Felipão O Parreira O Vanderlei Quando foram trabalhar Na Espanha O Felipão Não na Espanha Na Inglaterra Eles tiveram que se associar E pagar o sindicato Mas eles foram Conduzidos por isso Não é porque eles foram lá Procurar Mas ele quando fizeram O contrário Falou O senhor tem que assinar aqui E tem que pagar o sindicato Então o Parreira Sempre fala disso O Vanderlei Luxemburgo Sempre fala disso Nós não fizemos ainda Com essa nova leva Culpa única e exclusiva Do sindicato Mas nós vamos fazer Isso é bom Até para É bom Agregar é sempre melhor Do que separar E Bogato Só para agradecer A sua presença Também aqui Participando aqui com a gente Muito se fala E você leu Ou viu Ou já assistiu O sucesso do Abel Está incomodando Os treinadores brasileiros Com Jorge Jesus Já teve isso Com o Sampaoli Também já teve isso O Sampaoli Não conversa com ninguém Não fala com ninguém O Sampaoli uma vez Até reclamou Que existe um distanciamento Dos técnicos Aqui do Brasil Com os estrangeiros Qual é a sua opinião Desse assunto Bocato Realmente O sucesso do Abel Bicampeão da Libertadores Campeão da Copa do Brasil Pode ser campeão brasileiro O Palmeiras liderando O Campeonato Brasileiro Está incomodando Os técnicos brasileiros Bocato Olha Vendo pelas notícias E pelas Pelas redes sociais Parece que sim Agora Eu tenho isso Como uma coisa positiva O Abel me incomoda Porque a minha raiz A gente só está no futebol Porque quando a gente era criança A gente era torcedor E como eu sou de uma nação A gente não muda nunca Então quando eu nasci E já nasci corintiano O que incomoda o Abel É que a gente não está ganhando dele Mas eu acho que isso é um motivo Para que os treinadores brasileiros Se entendam E vejam Puxa vida O que esse cara está fazendo O time dele é tão melhor que o meu O time dele é tão superior Se você for ver a planilha dele É tão superior A do Flamengo A do Corinthians A do São Paulo Ou é mais uma equipe O que é que está acontecendo Eu acho isso importante Agora O ciúme também Que não é Eu ponho ciúme entre aspas Porque é isso que estão dizendo Eu não acho que é ciúme É uma defesa de mercado Então Não é legal Não é uma coisa Que eu defenda Mas é uma coisa Que é natural Muitas pessoas Dependem do mercado Você vai trabalhar Quando você entra Numa emissora nova Que você chega lá Cheio de ideia Pô, vou fazer isso Vou fazer o carro Não, isso aqui nós já fazemos Não, isso aqui nós já fazemos Não, isso aqui a gente já faz Não é assim? Isso em qualquer segmento Isso em qualquer segmento Então num clube Quando eu chego num clube O carro Não, mas isso aqui A gente já fazia Por que não deu certo? Por que você não foi campeão? Então Mas eu acho que é um É uma reação natural Do mercado Ela não pode ser Tão agressiva Não pode ser o português Beirar a xenofobia Não pode beirar a xenofobia Não é, Bocato? Não pode virar a xenofobia Não pode virar restrições De direitos Mas você tem visto Com bons olhos Os técnicos estrangeiros aqui Você acha que Há condições E se os técnicos Se os dirigentes É clarente Sabe que os dirigentes Vão muito na onda Mas se está tendo essa onda É porque algo Deixou de escapar Dos técnicos brasileiros Para eles buscarem Os estrangeiros Mas você acha que eles estão Aproveitando Pelo menos dá para aproveitar Isso, essa presença Para uma evolução É um Bocato Sempre você tira Você tira lições Você tira coisas boas De tudo Até dos grandes incidentes Tem treinador que diz Que aprende muito mais Com a derrota Do que com a vitória Eu prefiro aprender Com as vitórias Mas Tem um outro problema Que você citou aí Que é a questão do dirigente O dirigente Ele não quer responsabilidade Você acha que o dirigente Que trouxe o Abel Que tinha dois anos De carreira Em primeira divisão E não estou dizendo Que ele não era bom Só estou dizendo Que ele tinha dois anos De carreira Em primeira divisão Você acha que o dirigente Que pensou nisso? Ele fez uma loteria Quantos outros Ah, vou trazer um português Porque o português Tira a responsabilidade Ou o argentino Ou o estrangeiro Tira a responsabilidade Que a imprensa Estava jogando Para os clubes O clube não sabe Contratar treinador E o treinador Fica a quatro jogos E é demitido É mandado embora Ah, o clube Ah, o clube Ah, o clube O dirigente Não tem formação E não tem mesmo formação Qual o curso Que o cara faz Para ser presidente Do Corinthians Para ser presidente Do São Paulo Para ser presidente Do Palmeiras Para ser presidente Do Santos Do Flamengo Qual o curso? Tem alguma formação? Não tem Nenhuma Até tem Tem a A Fundação Getúlio Vargas Eu fiz curso de gestão Hoje tem os cursos Da CBF De gestão Tem o da Federação Paulista De gestão Que vai ter agora Em novembro Mas eles não fazem Eles não fazem E não é exigido Então O que que eles buscaram? Pô O estrangeiro Nos tia essa responsabilidade Ou diminui muito Essa nossa responsabilidade Então Esse é um grande problema Por que que vem Essa Esse grande número De estrangeiros Mas É Isso é uma onda E agora É bom Porque os treinadores Brasileiros Também Se preparem Sempre Tem que estar Se atualizando O futebol É O maior Movimento Cultural Deste país É o maior Isso aqui é o país Do futebol O futebol Brasileiro Movimenta 53 Bilhões De reais Em 2021 Ano De pandemia Então Nós temos Que Respeitar Mais O futebol Quantas pessoas Vivem na cadeia Produtiva Do futebol Vocês jornalistas O cara que vende O cachorro quente O espetinho Na porta do estádio O cara que vende A camisa Mesmo aquela camisa Que não é oficial A camisa virada Meu São famílias E famílias Milhões De famílias Que vivem No entorno Econômico Do futebol Então o futebol Precisa ser Mais respeitado E pra fechar Agradecer mesmo O sindicato Abre os braços As portas Pro Abel Como você já disse Vai até buscar O Abel Pra querer Conhecer o sindicato Ter um contato melhor E que Estreite e melhore Essa relação Bocato Com certeza Essa semana Aqui Eu não prometo Mas na próxima Semana E na outra Eu vou tentar Encontrar com o Abel Visitar o Abel Inclusive Eu convidá-lo Pra ser um dos Professores Num curso De treinadores Que a gente faz Em novembro Porque Nós temos que conhecer Também O que pensa O Abel Treinador Não só O que pensa O Abel Cidadão Muito bem Bocato Mais uma vez Marcos Bocato Presidente do sindicato Dos treinadores De futebol Do estado de São Paulo Muito obrigado Por participar Aqui com a gente Sucesso Boa sorte Eu conversei com o Bocato Estava como vice-presidente Agora presidente Então Bom trabalho aí Bocato Obrigado Júlio Um abração Fred Obrigado Pelo carinho Que sempre você tem E o cuidado Com a informação Fundamentada Ela pode não ser A mais correta Mas pelo menos Ela é fundamentada Aqui da nossa parte Pode ser que a gente Não atinja O que as pessoas Querem ouvir Mas Isso é o que O que o sindicato Pode fazer Dentro da nossa categoria Obrigadão Não atinja Transcrição e Legendas Pedro Negri